Vamos aqui então ao conto número 8 do livro Sagarana do Guimarães Rosa. Esse conto aqui é o conto Conversa de Bois, um dos mais conhecidos. E pra mim, assim, eu acho que é o segundo melhor conto daqui, só perde pro A Hora e a Vez do Augusto Matraga, tá? Então aqui, pessoal, antes de começar propriamente o conto, Guimarães Rosa insere uma epígrafe nos contos, algo que tem a ver com o conto em si. E vocês vão ver que nos outros eu me esqueci de inserir em alguns contos da videoaula e tudo mais, mas fica a recomendação, tá? Ele acaba inserindo epígrafes aqui que tem a ver com o que vai ser narrado. Bom, o conto aqui então se chama Conversa de Bois. Nós temos um conto conhecidíssimo, que começa com um narrador em primeira pessoa, letrado ali, culto, não nomeado. E o que ele diz? Ou seja, né, dentro daquela ideia de tentar dizer que os animais já conversaram com os homens, a literatura já colocou isso e tudo mais, é coisa que não se discute. Só que o narrador quer saber se hoje, não no passado, se hoje eles podem falar. E aí esse narrador pergunta pra um homem ali, né, o Manuel Timborna, que é um capial dali, um caipira. Ele diz, ó, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo, por qualquer um, filho de Deus? E aí o que o Manuel Timborna fala? Falam sim, senhor, falam, afirma o Manuel Timborna das porteirinhas, que em vez de caçar serviço pra fazer, vive falando invenções. Ou seja, né, esse Manuel Timborna aí, ele acaba confirmando que os bichos podem falar sim, e aí o narrador, ele pergunta, tá tudo bem, os bichos podem falar, e os bois? Os bois podem conversar? E o Manuel Timborna diz, ora, ora, esses, os bois é que são os mais faladores, boi fala o tempo todo, eu até posso contar um caso acontecido que se deu. Só que aí o que o narrador impõe ali? Só se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentado, ponto e pouco. E aí o Manuel Timborna aceita, feito. Ou seja, como é que começa um conto aqui, né? Começa com uma situação no passado, em que o narrador conversa com esse Manuel Timborna, tá? Então, perguntando se animais conversam, e aí depois restringindo esses animais para os bois, até porque o título se chama Conversa de Bois, tá? E aí, esse Manuel Timborna diz, olha, eu sei que eles falam, que eles conversam, eu tenho até um conto pra contar, eu tenho até uma história pra contar aqui, e aí o narrador diz, ó, tá, tu vai contar pra mim, mas eu depois eu posso recontá-la, enfeitada, mais cheia de firula, acrescentando uma coisa ou outra e tudo mais, eu posso recontar o que tu vai contar pra mim? E aí o Manuel Timborna diz, claro, sem problema algum. Então, a partir de agora, a gente vai ouvir uma história, né, contada, né, por esse narrador, que vai se colocar a partir de agora em terceira pessoa, pra nos contar essa história, que não aconteceu com ele, certo? Mas lembrando, né, essa história, ele ouviu do Manuel Timborna, e a gente vai ficar sabendo que esse Manuel Timborna ouviu de uma outra pessoa, no caso, um animal, a gente já vai ver isso aí tudo, tá? Ó, e começou, no caso, na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mata 4, ou seja, coloca o local ali, né? E aí, então, esse conto vai ter uma cara de fábula, né, esse conto, novela do Guimarães Rosa, e agora, quem é que surge ali? A testemunha. E a testemunha, na verdade, é uma irara, ou seja, uma cachorrinha do mato. Então, essa irara que presenciou exatamente um caso em que bois conversavam, tá? E aí, o que aconteceu? Como é que ela conseguiu escutar essa história, né? Passou um carro de bois, e essa irara, essa cachorrinha do mato, ela meio que pega a carona escondida nesse carro de bois. Reparem, escolhendo o melhor esconderijo, ao pé, se eu pede farinha seca, no fundo, não passava de uma mulherzinha teimosa, essa irara, sempre a suplicar, me deixem espiar um pouco, que depois eu vou me embora. Então, essa irara, essa cachorrinha do mato, ela é comparada a uma mulher aqui, tá? Ou seja, a uma mulher, e ainda uma mulher fofoqueira, né? Que tá sempre querendo ver aí os detalhezinhos e tudo mais, tá? E aí, surge o menino guia desse carro de bois, que é chamado de tinhãozinho. Um pedaço de gente, com a comprida vara no ombro, né? E vinha triste. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai entender por que esse tinhãozinho, que é o menino guia, ele tá triste. Por quê? Porque o pai dele morreu, e o pai dele tá sendo levado nesse carro de bois pro cemitério. Só que esse carro de bois tá levando também rapadura. Então, tem a rapadura ali e tudo mais, pra ser comercializada, né? E eles estão aproveitando esse carreto de rapadura já pra levar o pai dele, que faleceu, pro cemitério. E esse carro aqui de bois, ele tem quatro juntas de bois. Estão vendo a foto aqui, né? São oito bois. E o conto coloca o nome desses oito bois e a posição deles na junta. Reparem, né? Os dois bois da guia, o busca-pé e o namorado, que é o um e o dois. Segue seguindo, ativa a junta do pé da guia, que é o capitão e o braba gato, que é o três e o quatro. A junta mestra do pé de coice, que é o dançador e o brilhante, que é o cinco e o seis. E atrás, ladeando o cabeçário, conformes, enormes, tão tamanhões o quanto bois podem ser, o sisudo, os sócios da junta do coice, o realejo e o canindé, o sete e o oito. E reparem, né? Que próximo ali da carroça, de certo modo, tá o canindé e tá o realejo, certo? E escondidinho ali dentro dessa junta de bois, quem é que tá ali mesmo? A Irara, essa cachorrinha do mato, que vai ver tudo e que depois a gente fica sabendo que ela contou em detalhes essa história que ela viu pro Manuel Timborna. O Manuel Timborna conta lá pro nosso narrador, aquele no começo, e aí este narrador vai nos repassar, só que, claro, né? Muito mais melhorada, enfeitada, como ele vai dizer. Bom, reparem, E a Irara, essa cachorrinha do mato, virava carinha para todas as bandas, tão séria, moça e graciosa, que se fosse mulher, só se chamaria Rizoleta. Então, a todo momento, né? Sendo comparada com uma mulher. Então, essa Irara, essa cachorrinha do mato, aqui lembrando, ela é a testemunha desse caso dos bois conversarem. Então, o que aconteceu? Depois do fato, a Irara contou pro Manuel Timborna, e depois esse Manuel Timborna contou pro narrador. Ou seja, vai ser basicamente uma meta narrativa, né? A narrativa de uma narrativa. Recontar algo que foi contado já e recontado, né? Bom, quem é que é o carreiro do carro de bois? Porque a gente já viu quem é que é o menino guia, que é o tiãozinho, que tá nessa junta aí de bois, junto ali, né? Com oito bois, tá o tiãozinho ali como guia. E tem o carreiro. O carreiro é o Agenor Soronho, reparem. Mas aí o carreiro, o Agenor Soronho, homenzão ruivo, de mãos sardentas, muito mal encarado, passou rente ao papamel, ou seja, a Irara, a cachorrinha, né? Que estremeceu. Felizmente, o carro chiava e guinchava como nunca, porque a cachorrinha do mato é cestrosa e não pode parar um instante de roslinhar. Então, ela tá sempre rosnando ali, mas ele não tá ouvindo, por quê? Porque tá sempre fazendo barulho ali, né? O carro de bois. E, além disso, estava como que hipnotizada pela contemplação do bicho homem. Então, quase que esse Agenor, né? Nota essa Irara ali, mas ela passa despercebida, tá? E por que essa Irara acaba contando a história desses bois aí pro Manuel Timborna? Reparem. E tempo mais tarde, quando Manuel Timborna apanhou a Irara, prendeu a Irara, Manuel Timborna dormia à sombra do jatobá, e o bichinho, a Irara, veio bisbirotar de demasiado perto acerca do mentinho azul que ele usava no pescoço. Ela só pôde recobrar a liberdade a troco da minuciosa narração. Reparem, então, né? É muito louco isso aqui no primeiro momento, porque se assemelha a uma fábula. Então, essa Irara viu tudo que eu vou contar agora pra você sobre os bois conversando. Então, ela é a testemunha. Ela foi lá bisbirotar o Manuel Timborna. O Manuel Timborna conseguiu, então, prendê-la e só trocou a liberdade dela se ela contasse a narração, uma história e tudo mais minuciosa. E foi aí que ela contou, então, pro Manuel Timborna. E o Manuel Timborna tá contando pro nosso narrador. E o narrador diz, ó, eu ouço a tua história, Manuel, se eu puder reproduzi-la, mas cheia de enfeites, melhorada, com mais detalhes, mais enredo e tudo mais. E foi isso que, na verdade, tá acontecendo aqui, tá? Então, vamos começar essa história, tá? Mas é importante aqui saber esse processo todo narrativo. E os oito bovinos... Reparem os oito bovinos aqui, né? A gente já viu o nome de todos eles. Tá? Sempre abanando as caudas para espantar a mosquitada. E só o tiãozinho é quem ia triste. Lembrando, né? Que o tiãozinho aqui, o pai dele morreu, tá? E pior, né? O pai dele tá dentro da carreta ali pra ser levada pro cemitério. Uma viagem que continua com muito calor. Então, brilhante. Reparem, né? Brilhante é um dos bois ali. Junta do contracor, esse lado direito, coçou o calor e aí teve certeza da sua própria existência. Tubarão. O tubarão não faz parte dos oito bois ali, né? Era o irmão do brilhante, seu antigo par de junta. Morreu faz mês e meio hervado de timbó. Então, reparem que os bois ali, eles também têm que tomar cuidado e tudo mais pelo caminho. E o brilhante é um boi que vai estar falando ali. A gente vai ver ele falando, né? Porque esse conto aqui vai mostrar a conversa de bois, certo? O que o boi brilhante diz? Nós somos bois, mas bois de carro. A gente tá levando a carreta. Os outros que vêm em manadas, soltos, para ficarem um tempo das águas, pastando na invernada, sem trabalhar, só vivendo e pastando, e vão-se embora para deixar lugar aos novos que chegam magros, esses todos não são como nós. Então, ele tá ali meio que separando, né? Os bois em liberdade e eles que são bois de carro, né? De puxar a carreta, tá? Então, a gente tá vendo, né? Que os bois estão pensando, estão conversando. E aí, reparem, eles não sabem que são bois. Apoia, enfim, braba gato, um outro boi, acenando a capitão, outro boi, com esticão da orelha esquerda. E aí, eles chegam e dizem, há também o homem. Ou seja, já começam a falar do homem, do ser humano, como algo ruim. É, tem também o homem do pau comprido com marimbondo na ponta. Ou seja, com o chicote ali, né? Pra chicotear. Então, pra eles, eles vão falando assim, né? Ah, o homem... Reparem que é tudo com o hífen, né? O homem do pau comprido com marimbondo na ponta. Ou seja, aquele ali que fica chicoteando a gente, né? A junta dançador que vem lerdo, mole, mole, negando o corpo. O homem me chifrou agora mesmo com o pau. Reparem que eles vão entre eles ali, né? Se queixando que o ser humano, né? Tá batendo neles. E no caso, esse homem do pau comprido aqui é o Agenor Soronho, que é o carreiro, que tá batendo nos bois, pros bois andarem mais rápidos ali. E eles já estão muito irritados com isso. Lembrando que a Irara tá dentro e vendo essa história toda. É a testemunha, tá? Nem o Manoel Timborna tá ali, nem o narrador. A Irara depois vai contar essa história pro Manoel Timborna que repassa pro narrador. Certo? Bom, reparem o que que os bois dizem do ser humano. O homem é um bicho esmochado, que não devia haver. Reparem aqui o ódio que os bois têm dos humanos. E aí, o que que o boi busca pé diz? Mas eu já vi o homem do pau comprido correr de uma vaca. De uma vaca, eu já vi. Ou seja, vai apontando também a fraqueza, o quanto os animais podem botar a respeito também. Quieto, busca pé, quieto. Sossega, meu boizinho bom. Clamo o menino guia. O menino guia é o tchãozinho que tá, de certo modo, não ouvindo o que os bois estão dizendo ali, mas conversando, aquela coisa toda, toca, tocando ali, os bois pra andar um pouquinho mais rápido. Então, ele meio que manda os bois se calarem ali e tudo mais. Calar o mugio deles, né? Braba gato, o boi, curvou-se, chegando o focinho com veneta de lambeiro entre chifres de capitão. E aí, o que ele diz? Um homem não é mais forte do que um boi e nem todos os bois obedecem sempre ao homem. E aí, eles vão contar também que já viram um boi matar um homem. todo chifrado e pisado, eu vi. Então, eles começam também a olhar o lado ruim do ser humano e ao mesmo tempo conversando sobre a força dos bois, o quanto eles podem ser mais fortes que o ser humano, tá? Bom, aí o carro de bois para, para um pouquinho ali, né? E tem um homem ali e esse homem pergunta, né? Boas tardes, seu Agenor. O que é que vocês vão carreando aí? e aí o Agenor, que é o carreiro, diz assim, umas rapadurinhas pretas e mais um defunto. É o pai do meu guia, o Tiãozinho, que morreu para amanhecer hoje. Então, a gente já viu, né? Que essa carreta está levando rapaduras e está levando também o corpo de um homem morto, que no caso é o pai do Tiãozinho. Então, o menino guia, que é o Tiãozinho, por isso que ele está triste, né? Essa é a verdade. E aí todo mundo que está ali também, né? Tira um chapéu, um sinal de respeito, aquela coisa toda. E de que foi mesmo que o pobre homem morreu, seu Agenor? Ele, que era tão amigo do senhor? Ah, a gente não sabe, diz o Agenor. Da doença antiga lá dele, o coitado andava penando. E aí o Tiãozinho, né? O menino guia também está muito triste. Aí eles se despedem. Tiãozinho quase não tem fala, mas o Agenor soronho, brande a vara e brada o seu mau humor. E aí o que que diz o boi Kanindê ali, né? Os bois soltos não pensam como o homem. Só nós, bois de carro, sabemos pensar como o homem. Ou seja, porque eles têm essa questão de estarem mais próximos do homem, sentirem essa presença maior do homem, apanharem do homem. E aí, claro que eles estão achando totalmente ruim esse convívio com o ser humano. as coisas, ó, só o que que diz ali, né? O realejo, mas realejo, nós podemos pensar como o homem, como os bois, mas o melhor, não pensar, mas é melhor não pensar como o homem. Reparem, né? Como o homem é ruim aqui, né? As coisas ruins são do homem, tristeza, fome e calor. E o pior, né? Enquanto eles vão falando ali, falando mal dos homens, tudo mais, o agenor, que é o carreiro, tá dele a bater, a bater e tudo mais nos bois. E aí, o que que diz o agenor? Capitão, brabagato, o ferrão, catalombos, paletas, espadas dos bois, e os dois bois se aquetam com os flancos em marmelada a sangrar, mas o caminho vai. Então, reparem, né? Que o soronho bate, bate, bate até sangrar o lombo dos bois ali, tá? E como é que os bois se conhecem? Reparem, o que gosta de pastar à beira da cerca do pasto das vacas, sou o boi brabagato. E o que deita para se esconder no meio do meloso alto, sou o boi namorado. E o boi da noite que saiu do mato, boi brilhante, boi brilhante, reparem, né? Então, eles se conhecem por outros apelidos ali, outras nomenclaturas. Bom, aí, eles estão andando, surge outro carreiro ali, reparem, seis parelhas puxando um carretão. Tiãozinho sorri para o menino guia, soronho saúdo os carreiros. E os bois de cá espiam os bois do carretão, com outros mal conhecidos. E aí, a gente vai ficar sabendo, então, que tem outros bois ali, né? Nesse carretão que está passando ali, que tem nomes também, né? Aquela questão do ser humano dá nome para os animais. Tem o Tinhorão, o Marechal, o Cantagado e o Murici. Bom, continuam, seguem, né? Esse mundo deles, ou seja, no meio do caminho eles vão topando com outras carretas, com outros, né? Outros personagens ali. E qual é o detalhe agora? O Agenor Soronho, que é o carreiro, ele começa a implicar com o Tiãozinho, que é o menino guia. Tu, Tião, diabo, tu apertou demais o cocão. Não vê que a gente carreando defunto morto como teu pai, com essa cantoria, até Deus castiga-se, ó. Não vê que teu pai, demoninho? Então, ele fica falando mal ali, né? E o Agenor espia o defunto, que é o pai, exatamente, né? Do Tiãozinho. Em cima das rapaduras, o defunto. Com os balanços, ele havia rolado para fora do esquife e estava espichado horrendo. E aí, ainda por cima, né? Do Tiãozinho ter que conviver com o pai dele morto ali na carreta, tem que conviver com esse mau humor do Agenor, o Agenor sempre implicando com ele. De vez, diz o Agenor, que não acaba mais com isso ou tu pensa que os outros vão ficar no arraial com o cemitério aberto esperando a gente? Ou seja, ele querendo que o Tiãozinho acelere os bois. que me importa se a gente chega de noite no arraial. O pai não é meu, não? O pai é seu mesmo, mas agora tu vai ver, acabou-se a vida, acabou-se a boa vida, acabou-se o pagode. E aí, a gente vai ficar sabendo, então, alguns detalhes, né? Por que o Agenor é assim? Porque o Agenor, agora, o Agenor antes, já estava ficando com a mãe do Tiãozinho, ou seja, traindo o pai do Tião. E agora, claro, que ele faleceu, ele vai ficar ali como o padrasto do Tiãozinho. Então, por isso que ele já está dizendo, acabou-se a boa vida, terminou teu pai, agora comigo o sistema é outro, acabou-se o pagode. E aí, o Tiãozinho, no mesmo momento, ele fica pensando no quê? No pai, que está morto ali, mas dizendo, deixou de sofrer, estava cego, já entrevado, não conseguia se movimentar, já de anos. Tiãozinho nem se lembrava do pai de outro jeito, nem enxergando, nem andando. Então, há muito tempo, o pai mal, cego, entrevado ali, tudo mais, tá? Bom, aí, qual é o detalhe, né? O Tiãozinho diz que quando o pai se fechava, começava a chorar, começava lá para as tantas a lamentar alto, e o que faz o Tiãozinho? O Tiãozinho tapava os ouvidos para não ver, não escutar o sofrimento do pai. E que impunha até ter raiva da mãe. Por que que o Tiãozinho tem raiva da mãe? Porque mesmo com o pai doente, cego, entrevado, tipo, não conseguindo se mexer, a mãe do Tiãozinho ficava com o Agenor soronho, ou seja, traía o marido, o marido quase morrendo ali. E aí, por isso que o Tiãozinho não gostava da mãe. Ó, a da mãe não gostava. Ela era nova e bonita, mas antes não fosse bonita. mãe da gente devia ser velha, rezando e sendo séria de outro jeito. Ela deixava até que o Agenor Carreiro mandasse nele, xingasse, tomasse conta e batesse. Bom, então vocês já viram, né, como é que funcionou aqui a cena? Antes de acontecer essa carreta indo, de certo modo, entregar a rapadura e no meio do caminho saber que se está entregando rapadura que levasse junto o corpo morto do pai do Tiãozinho, o que aconteceu? O pai do Tiãozinho era cego, entrevado, não conseguia se mover, doente, se lamentando, chorando, e a mãe traía ele com o Agenor. E agora que morreu exatamente, né, o pai do Tiãozinho, o Agenor, como sendo padrasto, quer botar ordem, vai dizer, acabou a tua boa vida, acabou, acabou. E aquele que vocês estão vendo, o Agenor é aquele homem mau, grosseiro, que bate, tira sangue dos bois ali, né, esse é o detalhe. E o que que dizia a mãe? Mandava que ele, o Tiãozinho, obedecesse ao Agenor Soronho, porque o homem era quem estava sustentando a família toda, mas o carreiro não gostava do Tiãozinho, ou seja, tá, eu obedeço e tudo mais, mas enfim, ele não gosta de mim, né? E qual é o detalhe, né? Ele se lembra quando o pai estava gemendo no quarto e só parava de gemer quando acontecia o quê? mas não gemia enquanto o Soronho estava lá, sempre perto da mãe, cochichando os dois, fazendo dengos. Que ódio, pensa o Tiãozinho. Então, aqui, ele não respeitava, a mãe não respeitava nenhum marido doente ali. Pobre do pai, Tiãozinho tinha de levar a cuia com feijão para comer junto com ele, porque nem que a mãe não tinha paciência de pôr comida na boca do paralítico. E ela, com seu Soronho, tinham para comer coisas outras melhores. Reparem, né? Quanto a mãe se vendeu para esse cara chamado Agenor Soronho aqui. O que doía era o choro engasgado do pai, que não falava quase nunca, estava cego, paralítico, chorando, e a mãe, o que fazia ali? A mãe do Tiãozinho, né? Ficando aos abraços, aos beijos com Agenor Soronho. E os bois aqui, lembrar, né? Por que eles estão inquietos? Reparem, também, quem tem a culpa deles ficarem assim desinquietos é o carreiro, o Agenor, que vem picando os bois, batendo à toa, sem precisão. É mal mesmo esse Agenor, é mal mesmo. E aí, o boi brilhante, ele começa agora a se lembrar de um boi chamado Rodapião. Reparem, era quase como nós, aquele boi Rodapião, só que ele espiava para tudo, tudo ele queria ver, era muito curioso. Estão passando agora em frente à fazenda do seu Gervásio. Então, reparem, depois a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais desse boi Rodapião aqui, tá? Mas, a carreira continua, estão passando agora na frente à fazenda do seu Gervásio, não tem ninguém em casa. Agenor Soronho, manda no que é seu, canindé, rei alejo, ô braba gato, ora vai, e grita mais pelo diabo que diabo é o seu, refrão. E aí, reparem que, sempre a todo momento, incutindo essa questão toda do Agenor Soronho, ser um cara muito ruim, muito brabo. E claro que o Tiãozinho tá ali, né, com o pai morto dentro da carreta, tá se lembrando do pai, antes do pai morrer, né? Na véspera de morrer, de noite, ele ainda pedir, o pai pedir pro Tiãozinho tirar reza junto e Tiãozinho puxar o terço cochilando. Mas a mãe, por que que ela havia de chorar? Por que? Ela não gostava do pai, a gente nota isso, né? Bom, aí, o pai morreu e eles têm que enterrar o pai do Tiãozinho, claro, mas aí o que que ocorre, ó? Os vizinhos, bem que estavam, a ordens pra carregar cristão defunto. Mas eram seis léguas apuradas, ou seja, distante do cemitério. E como o seu Agenor sorou e estava mesmo pra levar uma carga de rapadura do Major Freches, dispensou os préstimos para o cortejo e atrelou quatro juntas com os bois ali, os oito bois, né? Porque na volta ia trazer o carro cheio. Então, como o Agenor já ia levar uma carga de rapadura pro Major, ele já aproveitou, ó, coloca o teu pai morto em cima aí e vamos levar pro cemitério, vamos aproveitar. Não havia caixão, só o esquife tosco entre a padiola e a escada com as barras atadas com embira e cipó ajeitaram o morto em cima do ladrilhado das rapaduras. Então, imagina que cena, né? E qual é o detalhe? Lembrar que o brilhante é o boi ali que é tipo um contador de histórias e ele continua a falar daquele boi rodapião, ó, que era um boi curioso e tudo mais. Cada dia o boi rodapião falava uma coisa mais difícil pra nós bois. deste jeito. Todo boi é bicho. Nós todos somos bois. Então, nós todos somos bichos. Reparem que aqui até lembra um pouco aquele livro conhecido do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que é de 45, possivelmente, Guimarães Rosa leu, porque este conto aqui é de 46 e deve ter se influenciado um pouco aqui, né? Então, esse boi rodapião aqui é um boi que ensina muitas coisas assim pros outros bois. É um boi que vai filosofando ali, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo mais desse boi rodapião, tá? Porque os bois estão conversando. Reparem, a gente está vendo uma conversa de bois. Enquanto isso, o drama também do tiãozinho, né? Que está levando o pai dele morto ali, tá? Bom, aí o carro, o carro de bois para. Aí o tiãozinho vai ali beber água, tomar banho, né? Tem um córrego ali, os bois começam a descansar, a dormir, todos já beberam o mesmo realejo, não tem mais sede. E depois continuam, continuam, né? E o agenor dele é implicar com o tiãozinho, o padrasto dele é implicar com o tiãozinho, né? E o que o tiãozinho pensa? Por que que não foi o seu agenor carreiro quem a morte veio buscar? Ou seja, por que matarem meu pai? Por que que, né? Deus matou meu pai? Por que não matou o agenor? Em laminhado até a cintura, tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, o agenor, o padrasto. E aí o que que pensa o tiãozinho? Deixa eu crescer, deixa eu ficar grande, deixa eu ficar grande, né? Bom, aí a gente corta agora de novo, né? O boi brilhante, o boi brilhante tá ali, continua a contar as histórias desse boi rodapião, o boi curioso, o boi que é o mais filosófico. O que que o rodapião dizia? A gente, ou seja, os bois, deve de pensar tudo certo antes de fazer qualquer coisa. É preciso andar e olhar pra conhecer o pasto bom. Eu conheço todos os lugares, sei onde o capim é mais verde, e pelo jeito do homem, sei muitas vezes o que é que ele vai fazer. Reparem que ele diz, né? Que conhece qualquer lugar, qualquer pasto, o boi rodapião, tá? E era em longe o mais bonito e o mais gordo de todos nós bois, até que um dia chegou, né? A morte dele, tá? E aí o brilhante, né? Que é o boi contador ali, conta que ficou um dia sem chover, e o que que eles tiveram que comer, ó? A gente comia gravetos, casca de árvores e tudo mais, e aí os homens ali acabam levando os bois pra um lugar diferente pra ver se eles pegam outra comida. Aí a gente pegou a comer, quase sem levantar as cabeças. De fome que a gente tava. Mas o boi rodapião, o que que ele fez? Né? Daqui a pouco a gente fica sabendo, porque a gente volta agora pra viagem. E o Tiãozinho tá ali. A gente tá vendo a conversa dos bois, tá vendo também o pensamento do Tiãozinho, que ele tá pensando na morte desse Agenor aí. Tiãozinho baixa a cabeça e aperta a vara na mão com mais força. Ô raio! Bem que ele, Agenor, podia cair, mas não cai. Agenor soronho na sua terra é o melhor carreiro do mundo. Então reparem, né? Ele é um carreiro, então ele tá ali dentro da carreta, na ponta, e se passa por um buraco e tudo mais, ele pode cair, mas ele não vai cair. Por quê? Porque ele é um grande carreiro, um carreiro muito bom. Então essa possibilidade de ter um detalhe, um solavanco, ele cair, morrer e a carreta passar por cima, não há, porque ele é um bom carreiro. E qual é o detalhe, né? Eles vão passar agora por um lugar difícil ali. O que o Agenor diz? Agora é preciso cuidar de lentidão de passo, pois a estrada tora entre despenhadeira e barranco. E ali já mostra toda a técnica dele de bom carreiro. Ou seja, reparem que o Tiãozinho tem muito mais carinho pelos bois aqui, mais cuidado com eles, né? E a gente volta a partir de agora pro Brilhante contando aquela história do boi rodapião, que a gente fica sabendo que morreu, mas como é que morreu a gente vai ficar sabendo que era o boi curioso, filosófico, né? Em todo lugar onde tem árvores juntas, mato comprido, tem água. Isso é o que diz o boi rodapião. Em todo lugar onde tem árvores juntas, mato comprido, tem água. Lá, lá em Riba, quase no topo do morro, estou vendo árvores, um comprido de mato. Naquele ponto, tem água. E aí o que faz? O rodapião, se achando conhecedor, foi pastar nesse lugar, só que o Brilhante diz, ó, isso aí é lugar perigoso, né? E o rodapião diz, não tem perigo, o caminho é feio, mas é firme, lá vou eu. E o que aconteceu? Reparem, o boi rodapião vinha lá de cima, rolando poeira feia e chão solto. Ou seja, rola, cai lá de cima, né? Bateu aqui embaixo e berrou triste porque não pôde se levantar mais do lugar das suas costas. E qual é o detalhe, né? Os bois não podem ajudar o rodapião? E aí, no mesmo momento que ele subiu nesse topo do morro, acabou caindo, vindo, né? Rolando lá de cima, bate, tá vindo a morte, os urubus já vêm ali cercando ele, de certo modo, né? Pra comer ele e o rodapião morre. E qual é o detalhe? E nunca se soube se tinha água lá no alto do morro, então, né? Nunca se soube porque ele foi lá e acabou se dando mal o rodapião, tá? Bom, agora vem outra cena legal, né? Que o Agenor tá vendo o carro do João Bala e esse carro do João Bala quebrou, essa junta de bois dele quebrou, tá? E aí, o que diz, ó? Ei, espondongado, diabo, despencou o morro abaixo, vamos ver só o que foi. Ah, esta subidinha ladeira do morro do sabão não é brinquedo cujo pra qualquer um, não. Então, se vocês olharem aqui, né? O João Bala ele tá se queixando que ele foi subir um morro, tá dito morro do sabão, ou seja, deve derrapar muito, né? Por óbvio. E aí, despencou e quebrou a carreta, a carreta dele, tá? E aí, o Agenor, que é um grande carreiro, fica ali contando vantagens, que ele é bom e que esse João Bala é ruim, né? E aí, o João Bala explica, ó, ah, vai ser um despesão, vou gastar dinheiro, muito mais do que uns 650 mil réis ou dobro, só pra mandar consertar uma metade dos estragos aqui, dessa questão toda da minha carreta, né? E ainda tinha essas pipas de cachaça dentro e isso toporou tudo, sobrou um pouco só, né? E o que o João Bala diz? São coisas que acontecem com qualquer um de nós carreiros, nenhum carreiro mestre com certeza de mão está livre disto. E aí, o João Bala conta, né, que tava subindo o morro, só que aí a carreta quebrou e tudo mais, desceu, só que qual é o detalhe? O João Bala, ele é muito querido com os bois, ele tem amor pelos bois, ao contrário do Agenor que bate e tira sangue deles. E aí, o que que diz o João Bala? Reparem, ai, meus boizinhos da minha junta do coice, boizinhos bons de peso e sujeição, abaixo de Deus eu tiro o chapéu pra eles dois, porque foram os que me salvaram, o boi Melindre mais o boi Camurça. Então, reparem que esse João Bala, que ele ama os bois dele, reparem o que ele vai dizer, mas foi bonito, foi, foi bonito. O diabo da carreta espatifou lá embaixo e as pipas de cachaça ele tangeu pra longe, imagina se não fossem os meus boizinhos, o Melindre e o Camurça abençoados, olha se é como estão lá em riba me esperando. Ei Camurça mais Melindre, ensinadinhos, certos de fala e bons de ouvido. Bom, aí o Agenor se despede do João Bala, diz que não pode ficar muito de papo, que está levando um defunto ali, e aí o João Bala disse, virgem, quem é o tal seu Agenor? Ah, é o pobre do seu Genuário? Pois vá com Deus, companheiro. Então a gente fica sabendo que o nome do pai do Tiãozinho é Genuário, então aqui, possivelmente Genuário, porque o João Bala chamou o Agenor de Agenor, então aquelas variações entre eles ali, do povo caipira. Bom, e o João Bala diz, então tá, estou aqui, vou ficar esperando por ajuda e tudo mais, então eles se despedem, até, enquanto isso, eu vou ficar rezando um padre nosso e umas três ave-marias, diz o João Bala, por alma do pobre falecido. Bom, aí o Agenor sai de perto desse carreiro, tá, e aí começa a falar pro Tiãozinho e tudo mais, que a culpa, culpa não é de bois, não é de carreta, a culpa é do carreiro, tá, que o João Bala é um carreiro ruim, reparem, bestagem, patranha de violeiro ruim, que põe a culpa é na viola. Tião, só fica alerta, esperta, que eu quero mostrar pra esse João Bala como é que a gente sobe o morro do sabão, ou seja, o Agenor quer subir esse morro do sabão pra mostrar, ó, como é que se sobe, sobe assim, porque eu sou um bom carreiro, e realmente ele vai lá e consegue. A subida brava acabou, com fadiga para todos, cansaço para todos, e glória pra quem? Pro carreiro, pro Agenor soronho. E aí os bois estão ali, né? Uf, puf, sopa brilhante, mu, mung, tuge o braba gato, on, ong, bufa o busca pé, que estão ali, muito cansados, fatigados, né? Reparem que nós temos as onomatopeias aqui, o som dos bois, estão cansados e tudo mais, e aí os bois começam a conversar, tipo, onde está o homem do pau comprido, né? Que é o Agenor, né? Ah, o homem do pau comprido com o marimbondo na ponta está trepado no chifre do carro. Está ali na carreta. Né? E o bezerro de homem que caminha sempre na frente dos bois, que é o menino guia, que é o Tiãozinho, o bezerro de homem que caminha adiante vai caminhando devagar. Ou seja, né? Então, eles perguntam onde é que está o Agenor, onde é que está o Tiãozinho, mas reparem como é que os bois chamam ele, né? O homem do pau comprido com o marimbondo na ponta, esse é o Agenor. E o bezerro de homem que caminha sempre na frente dos bois é o Tiãozinho, tá? E aí vem a notícia ali para os bois que o Agenor está dormindo, por isso que ele parou de bater neles ali. Então, na verdade, o Agenor soronho está dormindo ali, porque é aquela coisa toda rotineira, cansada, né? Então, chega a dormir quase que de pé ali, né? Os bois dizem, ó, o homem está dormindo assentado bem na ponta do carro. O pau comprido com o marimbondo na ponta também está dormindo. Por isso é que ele parou de picar a gente. E aí, o Tiãozinho também está de guia ali, mas está, tipo, dormindo de pé. O bezerro de homem, que é o Tiãozinho, está andando mais devagar ainda. Reparem a conversa dos bois. Ele também está dormindo. Dorme caminhando, como nós sabemos fazer. reparem, né, os bois aqui falando, né? Então, os bois estão vendo o Tiãozinho também como um boi, tipo, dormindo em pé e que o Agenor está na ponta do carro ali atrás. Tipo, se cair, morre. Reparem que eles dizem, se ele cair, ele morre. E aí, o Tiãozinho, o bezerro de homem, quase cai nos buracos. Ele está mesmo dormindo. Daqui a pouco, ele cai. Se ele cair, morre. E aí, começam a perceber, né, que o... que tanto o Agenor quanto o Tiãozinho, né, eles estão ali dormindo cansados e se caírem, se pararem, acabam morrendo, tá? Só que aí, os bois começam a falar mais de quem? Do Tiãozinho. Lembrando que o Tiãozinho fala bem com eles, né? O bezerro de homem, ó, o Tiãozinho sabe mais às vezes. Ele vive muito perto de nós e ainda bezerro, jovem, tem horas em que ele fica ainda mais perto de nós. Quando está meio dormindo, pensa quase como nós, bois. Tenho medo de que ele entenda a nossa conversa. Reparem aqui, né, que os bois agora começam a ficar do lado do Tiãozinho, acham que o Tiãozinho é quase parte deles, como se o Tiãozinho fosse um boi também, né, e um bezerro, do qual esses bois teriam, então, de protegê-lo, tá? E o que que acontece? É o boi capitão. É o boi capitão. O que que está dizendo o boi capitão? E aí a gente vai ficar sabendo agora o que que o boi capitão está falando, tá? É isso que a gente vai ficar sabendo, ó. Um, um, boi, bezerro de homem, mas eu sou o boi capitão. Um, não há nenhum boi capitão, mas todos os bois, não há bezerro de homem. Todos, tudo, tudo enorme, eu sou enorme, sou grande e forte, mais do que seu agenor soronho. Ou seja, reparem que o boi capitão está ali, como o boi, só que ele acaba, vocês vão ver que ele vai acabar assumindo a voz e o desejo do tionzinho que é de matar o seu agenor soronho. Então, os bois estão ali tipo reproduzindo o sono, o sonho do tionzinho, o que que ele está pensando ali. Reparem, ó, ele vai misturar agora. Posso vingar meu pai, meu pai era bom e ele está morto dentro do carro. Seu agenor soronho, o diabo grande, bate em todos os meninos do mundo, mas eu sou enorme. Hum, hum, mas não há tionzinho, sou aquele que tem um anel branco ao renor das ventas, ou seja, é um boi. Não, eu sou o bezerro de homem. Reparem que é quase uma metamorfose, uma fusão aqui entre os bois e o tionzinho, tá? Reparem, sou o tionzinho, se ele quiser embocar, mato outra vez, mil vezes. Se a minha mãe quiser chorar por causa dele, eu também não deixo, ralho com a minha mãe. Ela só pode chorar pela morte do meu pai, tem de guspir no seu soronho morto. Então, reparem, né, o que o tionzinho tá pensando, os bois também vão reproduzindo, vão sentindo, e os bois tão vendo que essa atitude aqui, né, de misturarem o que pensam e o que pensa o tionzinho pra ir contra exatamente quem é o agenor soronho. Mas no caminho escabroso, com brocotose e buracos por todos os lados, tionzinho não cai nem escorrega, porque não está de todo adormecido nem de todo vigilante. Dormir é com seu soronho. Então, reparem, né, o carreiro que se diz o melhor do mundo ali e tudo mais, né, tá dormindo agora, tá? E aí, o que os bois falam, basicamente, a gente já tá no final do conto, né? Se o carro desse um abalo maior, o agenor cairia. Se nós todos corrêssemos ao mesmo tempo, o agenor cairia, né, olha o que tá pensando os bois. O homem do pau comprido rolaria para o chão. Olha, ele tá na beirada. Está cai, não cai, na beiradinha. Se o bezerro lá na frente de repente gritasse, nós teríamos de correr sem pensar de supetão e o homem cairia. E aí, o que que os bois fazem? Fazem o que eles planejaram, né? Agora, agora. Então, o tionzinho acaba gritando de certo modo, né? E o que acontece? Os oito bois das quatro juntas se jogaram para adiante de uma vez, como se tu tivesse acelerando o carro. E o carro pulou forte e craquejou estrambelhado com o guincho do cocão. Ou seja, o Agenor cai, bate ali e tudo mais, né? Agenor soronho tinha o sono sereno, ou seja, caiu dormindo e o pior, a roda esquerda lhe coreira mesmo o pescoço. Ou seja, imagine uma roda pesando em uns 70 quilos passando por cima do Agenor, tá? Ou seja, tá quase morto ali, quase degolado ali. Então, os bois acabam se vingando, de certo modo, vingando também o Tiãozinho, só que o coitado do Tiãozinho tá ali agora chorando, se culpando, dizendo que ele que cochilou e tudo mais, ó, ele tá dizendo, eu tive a culpa, diz o Tiãozinho, mas eu estava meio cochilando, sonhei, sonhei e gritei. Nem sei o que foi que me assustou, minha Virgem Santíssima que me perdoe, meus boizinhos bonitos que me perdoem, coitado do seu Agenor. Lembra que ele tava, que ele tá dizendo, né, sonhou e gritou, e no momento que ele gritou, os bois aceleraram, o Agenor caiu e passaram com a carreta por cima ali dele, né? E aí surgem dois cavaleiros ali, e o que que o Tiãozinho diz? Quase degolado, pobre do carreiro, não quero ver, coitado do seu Agenor. Ele era bravo, mas não era mesmo mal de todo, não, tinha coração bom, mas não foi por meu querer, juro meu, nosso senhor. E aí os dois cavaleiros, né, tão ali, acabam vendo, né, que o Agenor tá morto, e que já tinha um outro defunto ali dentro da carreta, né? Então eles colocam o Agenor também morto ali dentro da carreta. Agora a carreta tem dois mortos ali, e quem assume basicamente tudo agora como carreiro, né, vai ser o Tiãozinho. Aí esses dois cavaleiros saem, e o Tiãozinho continua a tocar os bois. E como é que termina aqui? E logo agora, cai Irara Risoleta, lembrem da Irara, aquela cachorrinha do mato que viu tudo, se lembrou de que tem um sério encontro marcado, duas horas e duas léguas para trás, é que o caminho melhorou. Tiãozinho nunca ouve melhor menino candeeiro. Vai em corridinha, maneiro, porque os bois com a fresca aceleram. Reparem, né, que o Tiãozinho tá ali tendo o domínio dos bois. E talvez dois defuntos deem mais para a viagem, pois até o carro está contente. Reparem, né, que até o carro tá contente ali. Então, lembrar, né, que os animais aqui são protagonistas, os bois também, tá, e lembrar que o Manuel Timborna ouviu essa história de uma Irara, que era testemunha que viu tudo ali. depois, esse Manuel Timborna, ele prendeu essa Irara, só soltou ela se ela contasse a história nos mínimos detalhes, ela contou, e o Manuel Timborna recontou para este narrador que vai nos recontar agora mais enfeitada, muito mais, né, cheia de detalhes, tá. Aqui, lembra, olhem bem que eu tô dizendo pra vocês, até lembra um pouco o final do Macunaímo, o herói sem nenhum caráter, lá do Mário de Andrade, em que é um papagaio que conta a história do Macunaímo pra um homem, e esse homem reproduz pra nós. Então, lembra um pouco, assim, claro, né, esse final todo aí do Macunaímo, tá. E, por fim, aqui, o que que diz o próprio Guimarães Rosa sobre esse conto Conversa de Bois? Reparem o que ele diz. Aqui houve um fenômeno interessante, o único caso neste livro de medionismo puro. Eu planejava escrever um conto de carro de bois com carro, os bois, o Gui e o Carreiro. Penosamente, urdi o enredo e um sábado fui dormir, contente, disposto a pôr em caderno no domingo a história número 1. Mas no domingo, caiu-me no crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história, número 2. Também com carro, bois, Carreiro e Guia, totalmente diferente da história da véspera. Não hesitei, escrevia logo e me esqueci da outra da anterior. Em 45, essa história sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que fora definitivamente sacrificada. Muito bem, então, esse conto aqui importante, um pouquinho mais longo, mas é um conto importante desse livro Sagarana aqui. Ele, claro, e o Hora e a Vez de Augusto Matraga são os mais importantes, talvez aqui, e os maiores. e o Hora e a Vez de Augusto Matraga